Por que que você lê para o seu filho? Quais são os seus motivos? Tem gente que acha que ler para crianças, que se preocupar com o que ler para as crianças é bobagem. E nesse vídeo eu vou te dar três razões, vou te mostrar três benefícios que o seu filho vai ter a partir do momento que você decidir começar a ler para ele. E lá no final do vídeo vai ter uma novidade muito especial. Então fica até lá para saber o que vai acontecer por aqui. Olá, eu sou a Bel Coimbra e aqui nesse canal a gente fala sobre literatura infantil. Se você gosta de histórias, se você gosta de livros e se você acredita, assim como eu, que os livros e que as histórias e que a leitura é capaz de transformar a vida das crianças e de fazer com que vocês tenham momentos muito gostosos em família, esse aqui é o seu lugar, porque esse é o assunto deste canal. Se você está chegando aqui agora, eu quero te convidar a se inscrever e ativar as notificações para ficar sabendo sempre que entrar um vídeo novo por aqui. Esse com certeza não é o seu caso. Mas você sabia que tem gente, e não são poucas pessoas, que acham bobagem que a gente leia e que a gente se preocupe com o que ler para as crianças? É verdade! Mas, Bel, eu nunca vi uma criança, uma casa de criança que não tenha nenhum livrinho, nenhum livrinho de banho, por exemplo, da onde que as pessoas não se preocupam em mostrar e apresentar livros para as crianças? Pois é, eu sei, é difícil de acreditar, porque a gente realmente vê muitos livros sendo vendidos por aí em vários lugares. E realmente, as crianças costumam ganhar, às vezes, até em chá de bebê, livrinhos de banho, esse tipo de coisa. Mas, justamente, esse tipo de livro, a qualidade da maior parte dos livros que a gente vê na mão dos bebês, mostra que não existe uma preocupação real com a leitura. Não existe uma preocupação com a qualidade dessa leitura. Porque esses livros, eles geralmente são bem bobos. E eles menosprezam a inteligência das crianças. Eles menosprezam a capacidade das crianças. E eles não estimulam, eles não instigam as crianças a nada. Bom, sobre esse assunto, sobre qualidade literária, tem um outro vídeo aqui no canal, onde eu falo mais profundamente. Esse não é o foco desse vídeo aqui. Então, eu vou deixar esse outro para você assistir no final. No final desse vídeo, aí você segue para assistir o outro, tá? Nesse vídeo aqui, o meu objetivo é te mostrar três benefícios que o seu filho, e que toda criança vai ter a partir do momento em que você começar a se dedicar a ler bons livros para ela. Mas, antes de falar sobre os motivos, já curte o vídeo para eu saber se você gosta desse assunto, se você gosta desse tema por aqui. O contato das crianças com livros, com bons livros infantis, desde muito cedo, traz muitos benefícios. Muitos, muitos, muitos mesmo. Mas, aqui, nesse vídeo, eu vou falar de três, que são os principais. Primeiro motivo é o vínculo afetivo. O momento da leitura, ele não tem a ver só com a história, só com o livro. Ele tem a ver com as pessoas que estão ali. O momento da leitura é um momento de aproximação entre as crianças e os adultos, entre os filhos e as mães, ou os pais. Nesses momentos, tanto as crianças quanto os adultos riem, se emocionam, se divertem e trocam olhares e expressões. E acabam se aproximando e se conhecendo cada vez mais. Claro, isso tudo se você se permitir. Esse aqui é um ótimo livro para exemplificar isso. Tem uma história que mostra uma atividade que acontece todo dia na maior parte das casas com crianças. Em um livro muito divertido e que, com certeza, provoca risadas e provoca muita identificação. Fazendo com que essa história faça parte também do dia a dia da família e traga mais leveza para um momento que, às vezes, é bem estressante. Lenga Lenga, Lucy Sacoleira, editado pela Amélie. Essa história aqui mostra a hora do banho. A mãe diz, banho! E o menino diz, não, não quero. Aí ela insiste, ele diz não. Aí ela diz, então não vai tomar banho. Não precisa tomar banho nunca mais. Aí o que que acontece? Tchau! É uma história muito divertida. E eu recebi esse livro pela Ataba. Eu vou deixar o link dele lá embaixo, na descrição do vídeo, se você tiver interesse. É um livro muito legal. O segundo motivo é o desenvolvimento da linguagem. Ouvir boas histórias nos ajuda a desenvolver a comunicação. Porque as histórias nos trazem repertório. Elas nos fazem ter contato com diferentes formas de se expressar. E esse desenvolvimento da linguagem, ele não se dá só com aqueles livros de palavras, sabe? Que são bem comuns até na primeira infância. Livros temáticos, em que vemos alguns objetos e tem os nomes, né? Para as crianças aprenderem a nomear. Às vezes, os livros não precisam nem ter palavras. E eles nos ajudam a desenvolver o vocabulário. Vou contar agora para vocês como exemplo a história do filho de uns amigos meus. A partir deste livro aqui. O Bucejo. Que é um livro de imagem. Um livro que não tem palavras. Ó, não tem palavras. Eu dei um livro desses de presente para o filho de uns amigos meus. E quando ele tinha um ano e meio, mais ou menos, perto dos dois anos, eles me mandaram um videozinho dele andando numa praça. E dizendo, apontando para uma estátua. Uma estátua aleatória em uma praça. E ele mostrava a estátua e falava que era a estátua grega. Igual do livro do Bucejo. Fofo, né? Os livros, eles não precisam ter palavras para nos trazerem repertório. E esse livro aqui eu recebi pelo Clube Quindim. Também vou deixar as informações lá embaixo. E o terceiro motivo é o desenvolvimento das habilidades socioemocionais. As histórias nos aproximam dos mais diversos personagens, dos mais diversos contextos. E a gente não precisa de livros que falam sobre emoções para que a gente desenvolva as nossas habilidades socioemocionais. Através das histórias a gente pode ver dilemas e situações muito distantes da nossa realidade. E esse contato, ainda que pela fantasia, ele estimula atitudes mais empáticas. De quem consegue se colocar no lugar do outro, sabe? Olha esse livro aqui, por exemplo, que eu também recebi do Clube Quindim. Barco de Histórias de Kyo McClier. Ilustrado por Hashim. Editado pela Companhia das Letrinhas. Essa é uma história sobre refugiados. Uma realidade que parece muito distante para a maioria de nós. Mas talvez nem seja tão distante assim. Porque é só às vezes a gente olhar para a rua que a gente vê pessoas que não são daqui, que estão vivendo aqui, que passaram por situações muito semelhantes a dessa história. Essa é a história da travessia, da saída de um grupo de pessoas refugiadas. E essa história é contada com muita leveza e muita delicadeza a partir do olhar das crianças. Os benefícios que eu trouxe aqui sobre o vínculo afetivo, a linguagem e as habilidades socioemocionais são apenas três dentre muitos outros. O que não faltam são motivos e razões para a gente ler para as crianças. E por falar em benefícios de se ler para as crianças, tem uma novidade. Muita novidade. Muito legal. Vindo por aí. E se você quiser ficar sabendo, primeiro, antes de todo mundo, o que é que está acontecendo, se inscreve na lista VIP, que tem o link ali embaixo na descrição do vídeo, que hoje mesmo você vai ficar sabendo lá no seu e-mail o que vai acontecer aqui e vai ter uma surpresinha também. Muito, muito, muito obrigada por assistir o vídeo até aqui. A gente se vê no próximo. E agora você pode assistir o vídeo que eu tinha falado lá no início. E por hoje é isso. Boas leituras e boas histórias. Tchau!